Por conta da pandemia, diversas medidas de segurança foram tomadas no funcionamento de condomínios. Há exemplo da proibição do uso de áreas comuns. Mas tem um tema que sempre gera dúvidas. Os moradores podem ou não realizar mudanças nesse período? O especialista em direito condominial, Pablo Mendonça, explica pra gente. Confira. Antes do início dessa pandemia do Covid-19, os condomínios edilícios, residenciais, geralmente já tinham algumas regras em relação a como se proceder com a mudança. Um agendamento prévio e diversos outros requisitos. Com o início da pandemia do Covid-19, isso foi alterado, mesmo que de forma administrativa, em alguns condomínios. Onde alguns proibiram e até hoje proíbe que seja realizada a mudança. Seja a saída do residencial ou a entrada com novos moradores. A nossa orientação é que o cívico não proceda dessa forma. E que juntamente com os demais membros da gestão, permita sim a questão da mudança. Seja pra sair ou pra entrar. Lógico que seguindo alguns requisitos. Agendando previamente, diminuindo a possibilidade de duas mudanças no mesmo momento daquele bloco. E que os prestadores de serviços dessa empresa da mudança sejam reduzidos. Serão feitos com quatro, passam a ser feitos com dois. Se tiver condição de fazer com um só, que assim faça. Exigir que eles utilizem todos os EPIs, como sempre deveria ser exigido. Além, lógico, da máscara e da luva. Continue ligado na programação da Peripê TV, que daqui a pouco a gente volta com outras informações pra você. Luciana Góes para o Boletim Jornal da Peripê. Tchau, tchau.